Queridos, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Essa palavra linda que tem nos sustentado, que tem nos erguido, que tem nos guiado, que alimenta, que salva, transforma, liberta. Essa palavra que adentra aí na tua vida com tanto poder. Vamos ouvir esta palavra? Veio pra ouvir a voz de Deus? Então você já é de casa, já sabe o que eu vou falar, né? Já chega declarando, fala. Porque o teu servo ouve, fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você. E eu sei que é o Senhor que vai falar ao teu coração. Então recebe dos céus em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida. Lá em Lucas capítulo de número 8, versículo de número 47. Lucas 8, 47. Assim diz a palavra de Deus. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido corada. Observe só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. Está nos dizendo que um certo dia uma mulher tocou em Jesus. E Jesus vai questionar quem me tocou porque ele sentiu que foi um toque diferente. E aquela mulher, a priori, ela vai tentar se esconder. Ela vai tentar ficar desapercebida naquele lugar. Mas Jesus continua perguntando quem me tocou a ponto dos seus próprios, dos próprios discípulos abrirem a boca e falar. Mas mestre, tem uma multidão te apertando aqui. Não dá pra saber quem te tocou. Como o Senhor pergunta quem que me tocou, se estão todos te apertando. Mas Jesus sabia que alguém havia tocado diferente e que naquele momento estava com milagre nas mãos. Você está entendendo? Olha aqui, talvez aquela mulher, por carregar consigo um fluxo de sangue, uma situação que a colocava em um estado em que muitos não queriam estar perto dela. Muitos não queriam se fazer presente ao lado dela. Muitos não tocavam naquilo que ela tocava. E aquela mulher, eu creio que por vezes ela estava acostumada a esconder-se, a ocultar-se, pra não passar ainda por maiores constrangimentos. Naquele momento aquela mulher tenta se ocultar. Ela tenta se esconder. Mas o Senhor não se dá por satisfeito. E o Senhor começa a perguntar quem me tocou, quem me tocou. Até que aquela mulher não pode continuar daquela maneira. E ela fala, Senhor, fui eu que te toquei. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava tirando aquela mulher do anonimato pra mostrar que ele ainda faz milagre. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Olha aqui, eu não sei qual é a tua situação, talvez, por carregar na tua vida dores, marcas de rejeição, de abandono e de situações semelhantes. Você sempre se coloca em um estado onde você se oculta. Onde você fica no anonimato, onde você fica escondido, não é verdade? Até porque sempre que a tua presença é vista, algo constrangedor acontece e alguém te apedreja, te aponta, te julga, te critica. Então você prefere ficar no anonimato, né? Mas Deus está dizendo pra você que o milagre que ele está colocando nas tuas mãos, olha aqui, vai te colocar em evidência. O milagre que ele está trazendo pra tua vida vai te colocar em destaque. Se você crê nessa palavra, declara, eu creio nessa palavra, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. O que Deus está fazendo na tua vida aí, neste lugar, está te colocando em evidência, em nome de Jesus. Receba essa palavra, toma posse dela. Papai está falando pra você, talvez por muito tempo, você esteve no oculto, escondido. Porque sempre tem alguém pra achar que você está querendo aparecer, sempre tem alguém pra achar que você está querendo ser melhor do que os outros. Sempre tem alguém pra, de alguma forma, te criticar, te apontar, te condenar. Não é verdade? Mas Deus está falando pra você que ele está colocando algo na tua vida e o próprio Deus vai te colocar em destaque aí nessa cidade. Vai te colocar em destaque aí nessa família. Vai te colocar em destaque aí nesse ministério. O próprio Deus está fazendo na tua vida. É coisa linda, te prepara. Tu está sendo levantado por Deus agora e com milagre na mão. Em nome de Jesus, se você crê, declara, eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio nessa palavra, Jesus. O papai está falando pra você nesta hora, ele não te chamou pra estar escondido. Não, não se acende uma luz, se coloca debaixo da mesa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. O milagre que Deus está botando na palma da tua mão. O que Deus está fazendo na tua vida é coisa grande demais. Não dá pra se ocultar e ainda que você queira, Deus não vai deixar. Você está entendendo? Você está entendendo? É pra você, declara, é pra mim essa palavra, Senhor. É pra mim essa palavra, Jesus. Não dá pra se ocultar. E Deus não deixa. Aquela mulher tentou. Tentou se ocultar. Mas ela sabia que Jesus estava falando com ela. Jesus sabia. Ela sabia que Jesus estava falando com ela. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela estava com o milagre na mão. Ela sabia o que ela tinha alcançado naquele lugar. Ela sabia o que Jesus tinha feito na sua vida. É. Mas ela fica quietinha. Ela fica quieta. Ela fica lá no seu lugar, talvez até com receio. E dizendo, vai que eu me levanto aqui e digo que sou eu. E de repente alguém sabe, alguém sabe o que eu estou vivendo. Alguém sabe a situação que eu estou. E de repente começa a gritar. Começa a me julgar, me condenar. E de repente começa a me apedrejar aqui neste lugar. É melhor eu ficar quieta. Mas Jesus não permite que ela permaneça naquela situação. Jesus continua perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Até que aquela mulher não aguenta. E ela diz, Senhor, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. Mas quando eu te toquei, Senhor, o mal que estava em mim foi sanado. A enfermidade foi sarada. Você está entendendo? E Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui da parte de Deus. Papai não vai deixar você seguir de qualquer jeito. Não. Tem milagre indo para a tua mão. E papai está falando para você, não vou te deixar escondido. Não vou te deixar em oculto. Não vou te deixar atrás das coxinas. Não, porque o que eu tenho na tua vida é coisa grande demais. E vai entrar em destaque porque o próprio Deus vai colocar. Ele está falando para você. Se você crer, declara. Eu tomo posse desta palavra. Quando você faz isso, você dá legalidade para a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Tem gente, olha aqui, que talvez foge. De algumas situações. Porque você sabe como é que elas acabam. Você sabe. Sempre que você aparece, tem alguém para jogar uma pedra. Sempre que você aparece, tem alguém para criticar, para julgar, para apontar um erro teu, para fazer isso, para fazer aquilo. E você, de repente, começa a se esconder nessa situação. Mas Jesus está dizendo, eu não te quero aí. Eu não te quero escondido. Eu não te quero. Eu não te quero debaixo da mesa. Eu não te quero. Eu não te quero do lado. Não. Eu quero você em destaque. Eu estou te colocando lá. Todos saberão o que eu estou fazendo na tua vida. Você vai olhar e vai dizer, Senhor, fui eu que te toquei. Estou com o milagre na mão. Senhor, fui eu que te toquei. Este milagre já está na minha vida. Papai está dizendo que ele vai criar situações para te colocar em destaque. Ele vai criar situações para que saibam do milagre que ele operou na tua história. Ele vai criar situação para que saibam que ele é Deus na tua vida. Se você já está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo. Deus está falando para a gente aqui, olha aqui, que vai ser referência onde mora. É, tem gente que não quer, tem gente que não gosta, mas Deus vai fazer. Você vai ser referência nesse ministério. Você vai ser referência nessa cidade. Você vai ser referência nesse país. Você vai ser referência nessa geração. Deus está te levantando com o milagre na mão para falar que ele faz, que ele opera, que ele transforma, que ele salva. O que Deus está botando nas tuas mãos agora está te pondo em evidência para a glória do nome dele. E é coisa linda o que Deus está fazendo. É coisa linda o que Deus está operando. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida, que ele está falando com você. E que esse milagre vem para a palma da tua mão e ele vem para mudar a tua história. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém.